Olá pessoal, estou aqui na série da Asfamp e vamos encontrar o Missinho do Forró que está entregando mais uma remessa de cestas básicas nesse Missinho É verdade Tenório, eu quero aqui dar uma boa noite a vocês de BR-104 e agradecer pela presença e fazer a cobertura e ao mesmo tempo a prestação de contas da nossa live que aconteceu no último dia 16 e assim a gente está fazendo hoje não é diferente hoje estamos aqui na Vila Kennedy na Associação Asfamp como prometido, como combinado o presidente Carlos Roberto onde vai estar aqui recebendo as doações que foram dadas pela população, não só de União do Estado e de todo o Brasil para ajudar a Associação Asfamp Missinho do Forró que além de entregar aqui na série da Asfamp entregou em outros lugares também, né Missinho? É verdade Tenório, já percorremos uma grande parte da cidade, dentre eles o povoado de Santa Fé Nova Esperança o bairro da Vaquejada Mutirão e lá na Casa dos Pobres Santo Antônio onde eu quero mandar um abraço especial a Ana Paula e dizer que é muito gratificante poder ajudar essas pessoas nesse momento que estamos passando dessa pandemia, Tenório E veio outra live por aí, né Missinho? É verdade e você tem ideia é dia 18 de julho né, junho não, julho 18 de julho já está programada a nossa segunda live e a gente espera a expectativa é que seja melhor do que essa primeira que foi agora dia 16 de maio Missinho, serão entregues quantas cestas básicas? É, Tenório serão entregues aqui na Asfamp 60 cestas básicas entregues aqui nessa noite para o pessoal da Asfamp Seu Zé Carlos é importante essa ajuda, né que vem aí do Missinho do Forró para o pessoal da Asfamp É sim é uma iniciativa louvável da parte do cantor Missinho é o Missinho como fazendo parte né é um dos dirigentes das equipes que fazem parte da Asfamp a Asfamp o Missinho achou por bem fazer essa live como ele já falou para beneficiar o Lá Santo Antônio a Asfamp e também a Unifam que a Asfamp funciona pela manhã né futebol matinal e o futebol vespertino que é a Unifam à tarde então eu só tenho aqui agradecer ao Missinho como você vê eu vou pedir ao pessoal da Asfamp que não veja a quantidade que veja a boa intenção do Missinho né e aqui eu agradeço muito em nome de todos que fazem a Associação Asfamp em nome da diretoria em nome de todos os dirigentes e eu estou aqui contente sabe com essa iniciativa do Missinho e do Missinho não poderia esperar outra coisa senão uma iniciativa louvável como essa quero demais agradecer ao Missinho a todos que fazem a Associação Asfamp a Associação Asfamp a Associação Asfamp